Transmutação Hermética Essa é uma meditação que transformará qualquer estado mental em um estado de paz que excede todo o entendimento. Esse é um dos dias da jornada Reconectar Fogo que já realizamos anteriormente. Recebemos a intuição de que agora é a hora de disponibilizar esses conteúdos tão importantes para todas as pessoas que queiram alcançar o plano superior e se transformar mentalmente em seu eu superior, transmutando todo e qualquer estado mental negativo em puro amor e expansão. É um conhecimento maravilhoso que você já deve conhecer caso acompanhe o canal da Mai Andrade. O link para o canal dela está na descrição. Os conteúdos desse dia foram inspirados em uma das aulas que a amada Mai Andrade disponibiliza em seu canal. Antes da meditação da transmutação hermética, você vai ouvir uma explicação do que é a transmutação mental e depois a meditação iniciará. Abra o seu coração para ter essa experiência incrível. Aproveite! Reconectar Fogo Dia 3 Transmutação Mental Transmutar ou mudar o estado A transmutação é uma velha conhecida como a lenda da pedra filosofal. Lenda ou não, durante muitos séculos é estudado a possibilidade de transformar uma coisa em outra, sendo isso quimicamente, fisicamente ou mentalmente. No plano espiritual, também falamos muito em transmutação. E o elemento fogo é um dos grandes agentes realizadores de transmutações. Algumas religiões e crenças falam de transmutação quando se referem à mudança interna de uma pessoa quando se afasta de elementos nocivos, sendo eles ações, sentimentos ou pensamentos, e alinha a conexão com Deus. A transmutação sexual também é utilizada através do ato sexual com consciência. E a transmutação mental, que é conhecida através da filosofia hermética, que é a alquimia de mudar nosso estado mental partindo do princípio de que o mundo é mental. Bem como na filosofia runa diz que o mundo é aquilo que você acredita que é, ou seja, aquilo que está dentro dos seus pensamentos e sentimentos. Os egípcios acreditavam que a mente humana também poderia ser transmutada, da mesma forma que os metais e outras substâncias. Essa transmutação ocorreria de estado em estado na mente, ou de condição em condição, ou de vibração em vibração, por exemplo. Seguindo essa ideia, então, a transmutação hermética trata-se de uma arte da mente. Muitos acreditam e dizem, nesse sentido, que para que haja essa transmutação mental, é importante que as pessoas identifiquem o que faz com que elas se sintam bem e o que faz com que elas se sintam mal. De acordo com o livro O Caibalion, o segredo da transmutação mental é o entendimento de que não existe apenas esse mundo material. O mundo material é uma pequena fração da realidade. O plano inferior, que é o mundo físico, 3D, a Matrix, ou o nome que quiser chamar, é um espelho do plano superior, que é o lado espiritual, o mundo além da Matrix. O Caibalion ensina que todo ser humano possui dois eus. O eu superior, que é conhecido como a alma, a centelha ou o eu maior. Ele está situado no plano superior. E também o eu inferior, que é conhecido como o seu ego, o corpo físico, que é situado no plano inferior. O eu superior é você mesmo na sua versão extremamente poderosa, na versão Deus. Quanto mais alinhado com o eu superior, mais feliz e alegre você é, mais próspero você se torna. Atente-se a algumas das leis que o Caibalion ensina. A lei do ritmo, que diz que o universo se movimenta com um movimento pendular. E esse pêndulo se balança entre dois polos, o polo negativo e o positivo. Aqui, a gente entra numa outra lei, que é a lei da polaridade. Essa lei diz que tudo tem o seu lado positivo e negativo. Você está comigo? Então, vamos continuar. Eu quero que você saiba que a lei da polaridade não quer dizer que uma coisa é do bem e outra do mal. Mas ela apenas aponta para o fato de que há sempre duas faces para uma coisa só. A dualidade é necessária nesse sentido da experiência. Pois veja, para que a experiência do alto seja possível, precisamos da existência do baixo. Para o frio existir, precisamos do quente. E assim sucessivamente. Quando pensamos em prosperidade, há dois polos para a prosperidade. No polo positivo, nós temos a abundância, a fartura, a prosperidade. No outro polo, no polo negativo, há o oposto da prosperidade. No caso, a escassez. Basicamente, é a mesma coisa com duas polaridades diferentes. Como as duas faces de uma moeda. É por isso que, muitas vezes, a pessoa que diz eu não quero ser pobre, eu não quero a escassez, eu não quero ter dívidas, mas tem cada vez mais de tudo isso. Por quê? Porque o foco, neste caso, está no polo negativo. Lembre-se, são dois polos de uma mesma coisa. E o processo de transmutação é justamente perceber para qual polo o seu foco está direcionado e fazer a transmutação. Transferir esse foco para o polo oposto. Neste exemplo, para o polo positivo. da prosperidade, da abundância, da fartura. Que isso fique gravado profundamente na sua mente. A escassez e a prosperidade são diferentes faces de uma mesma coisa. Essa é uma lei universal. Existe o mais e existe o menos. Existe o dentro e existe o fora. Existe o aqui e existe o lá. Não tem como fugir disso. E todos os opostos se conciliam para o equilíbrio do universo. O pêndulo está sempre em movimento. Este movimento é necessário para o equilíbrio do universo. As estações do ano nos demonstram claramente isso. O inverno vem sempre. E não tem como fugir disso. Você já deve ter ouvido alguém dizer está bom demais para ser verdade. Não é? Porque, geralmente, após um momento de grandes alegrias, acontece uma tristeza. Essa é a lei do ritmo em ação. A filosofia hermética ensina a transmutação mental com o objetivo de se safar desse movimento pendular. Então, quando o hermetista perceber que o pêndulo está começando a pendular para o polo negativo, através da transmutação mental, ele faz com que o seu eu inferior suba até o eu superior e o pêndulo passa por ele sem abalá-lo. Quando você transmuta, você sobe ao plano superior e se transforma mentalmente em seu eu superior. E assim, o pêndulo já não te abala mais. São as pessoas com grande equilíbrio mental que permanecem em paz mesmo diante das situações de vida mais complicadas. Essa pessoa atingiu a paz que excede todo o entendimento. Depois de entender como acontece a transmutação, vamos acessar o plano superior para acessar essa paz que excede todo o entendimento? Não subestime essa técnica. Agora, você já sabe como o processo se dá e, se quiser fazer a transmutação mental, você precisará confiar. Quando estiver pronto ou pronta, ouça o áudio a seguir. Transmutação hermética Sente-se confortavelmente. Certifique-se de que você separou alguns minutos do seu dia para realizar esse exercício que vai te levar para um estado de elevação que vai além de toda e qualquer experiência que você já teve. Confie em mim. Siga as instruções que vão te levar para esse estado de profunda conexão com aquilo que você realmente é. Vamos realizar uma transmutação hermética. Esteja presente. Aqui e agora. Pronto? Feche os seus olhos, se você ainda não os fechou, e conecte-se com o seu corpo. Se conecte com o seu eu inferior agora, o seu eu físico, da terceira dimensão. Deixe os seus ombros relaxarem completamente. Deixe-os caírem. Ok? Relaxe as suas pernas. Imagine que elas vão ficando pesadas, relaxadas, relaxadas. Relaxe os seus braços. Imagine os seus braços como se eles fossem dois panos molhados, completamente soltos, moles e pesados. Relaxe também a sua mandíbula. E imagine-se aprofundando cada vez mais nesse agradável estado de relaxamento. Daqui a pouco eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos, tá bom? Quando eu pedir para você abrir os olhos, eu quero que você não foque em nada. Simplesmente abra os olhos quando eu pedir. Lembre-se, siga as instruções e você vai ter uma experiência extraordinária. Então, abra os seus olhos, feche os olhos, indo mais fundo, dentro de você. Do jeito que ficar melhor para você imaginar. Então, abra os olhos mais uma vez, feche os olhos e relaxe profundamente. Última vez, abra os olhos, feche os olhos e relaxando cada vez mais profundamente. Se acontecer alguma emergência durante essa auto-hipnose, o seu subconsciente vai emergir do transe e vai lidar com qualquer situação com paz, tranquilidade e sucesso. Coloque a sua atenção agora na sua respiração. Respire pelo nariz. Perceba o ar entrando pelo nariz. E o ar saindo pelo nariz. Isso. Coloque o seu foco no ar entrando e saindo pelo nariz. E perceba a diferença de temperatura que existe entre o ar que entra pelo seu nariz e o ar que sai. Perceba que o ar que entra por ele é mais gelado do que o ar que sai. E o fato de você perceber essa diferença de temperatura entre o ar que entra e o ar que sai, imagine se aprofundando cada vez mais nesse estado de relaxamento. Maravilhoso. Agora, se imagine no seu meio de transporte favorito, que pode ser uma bicicleta, um carro, um avião, você quem decide. Esse meio de transporte vai te levar para um estado de relaxamento ainda mais profundo. Apenas siga as instruções. Quanto de 5 a 1, permita que esse meio de transporte te leve mais fundo aí dentro de você. Em 5, 4, aprofundando mais. Isso. Deixando ir completamente. 3, relaxando mais. 2, deixando ir. Maravilhoso. Você se sente muito bem com esse relaxamento e focando apenas no som da minha voz, que te auxilia a aprofundar cada vez mais nesse agradável estado de relaxamento. Você está fazendo esse exercício porque você sabe que chegou a hora de realizar a verdadeira transmutação mental e daqui a pouco você vai ter uma experiência extraordinária de conexão com a sua verdadeira essência, com o seu ser superior. Talvez o seu eu inferior, o seu corpo físico, talvez o seu eu inferior esteja passando por algumas dificuldades. Talvez a situação de vida de seu eu inferior esteja complicada. Talvez com dívidas para pagar. Talvez com boletos acumulando. Ou quem sabe o seu eu inferior tem se sentido desconectado de um propósito maior. Talvez ele esteja com dificuldades nos relacionamentos ou até mesmo em conflito com a profissão que ele está exercendo. O seu eu inferior talvez esteja com problemas nos relacionamentos com os familiares, com as pessoas próximas. Mas fique tranquilo, porque tudo isso é apenas a situação de vida do seu eu inferior, do seu corpo físico. E essa situação de vida não é o que você é. E você de alguma forma já sabe disto, não é mesmo? Você sabe que você merece a paz. A paz que excede todo entendimento. E é isso que você vai experienciar aqui, hoje. Você já sabe que nós somos compostos de duas partes distintas. Temos o eu inferior, que é o seu corpo físico e que está sujeito às turbulências da vida física. O seu eu inferior está sujeito ao movimento que pendula entre a alegria, a tristeza, entre a prosperidade e a escassez, entre o emprego e o desemprego, entre a clareza e a confusão. E você também sabe que nós temos o eu superior, que é a sua verdadeira essência, é o que você realmente é, que é uno, que possui poderes ilimitados, é a fonte de toda abundância, das ideias criativas, das alegrias. É a sua versão super poderosa, com poderes ilimitados. E é com o seu eu superior que nós vamos trabalhar aqui e agora, porque você merece conhecer a sua verdadeira natureza. Então, talvez você já saiba, mas o seu eu superior reside no plano superior. E é para lá que nós vamos mentalmente daqui a pouquinho. É lá onde você vai experienciar algo inesquecível. Você precisa saber que, no plano superior, só existe abundância. No plano superior, só há solução para tudo. Todos os recursos, todas as qualidades positivas e benevolentes estão disponíveis no plano superior. Só há alegria, só há abundância, só há prosperidade no plano superior. Apenas me diga, você está pronto para elevar a sua mente até o plano superior? Sim? Confie no processo. E, daqui a pouco, apenas imagine. Do seu jeito, o jeito que você imaginar é o jeito certo, tá bom? Então, sinta-se animado agora, porque você está prestes a ter uma experiência extraordinária, de conexão com a sua verdadeira essência, com aquilo que você realmente é. Isso é incrível! E, na medida que você presta atenção apenas no som da minha voz, eu quero que você imagine, acima de você, um grande túnel de luz brilhante e cintilante, pelo qual, daqui a pouco, você vai viajar até o plano superior. Tá imaginando isso? Apenas imagine esse túnel de luz acima de você. E, daqui a pouco, na minha contagem de 1 a 10, eu quero que você imagine que você sobe por esse túnel de luz, e, quando eu chegar no número 10, eu quero que você se imagine lá no plano superior. Quando eu chegar no número 10, eu quero que você imagine que você ultrapassa aquela luz, e você vai estar no plano superior, onde você se fundirá com o seu ser superior, onde você se tornará um com o seu ser superior, tudo bem? E, quando eu chegar no número 10, eu quero que você imagine que você se torna o próprio ser superior que você é. Tudo bem? Você está pronto? Imaginando esse túnel de luz? Então, vamos lá. Número 1. Comece a imaginar a sua mente subindo, subindo para além do seu corpo físico, subindo por esse túnel, a sua mente subindo para mais além do seu eu inferior. Número 2. Subindo, subindo mais rápido, sentindo muito bem. Número 3. Subindo em direção à esfera do absoluto. Número 4. Subindo cada vez mais, quanto mais você sobe, melhor você se sente. Número 5. Sensações maravilhosas passam por você. Número 6. Subindo mais rápido, mais rápido. Vamos lá. Subindo cada vez mais livre, sentindo cada vez mais livre. 7. Você já pode ver uma luz extremamente brilhante lá em cima. 8. Subindo, se movimentando, subindo mais alto. Você se sente cada vez melhor. Número 9. No próximo número, eu quero que você atravesse aquela luz extraordinária. Número 10. Atravesse a luz. Você está no plano superior. Você está no plano superior. Imagine-se gigante. Imagine-se luz. Você é o que você é. Você é um ser gigante. Imagine-se e sinta-se um com a divindade. Imagine-se extraordinariamente grande, onipotente. O seu corpo luminoso com poderes ilimitados. Você, você é livre. Você com um infinito poder. Imagine-se. Você veste este corpo do teu eu superior. Você em profunda paz. Ao mesmo tempo, com uma vitalidade infinita. Você se sentindo livre. Sentindo-se a própria divindade. Com todo o potencial da divindade. Porque você é a divindade. Você é o milagre em ação. A fonte de todas as soluções criativas e benevolentes. E repita mentalmente comigo agora, enquanto você se imagina aí, onipotente, onisciente, onipresente. Repita mentalmente comigo agora, com a máxima intensidade mental. Repita mentalmente e reverbere essas informações junto comigo agora. Eu quero que você repita. Eu sou a fonte de todas as soluções. Eu sou o amor divino em ação. Eu sou o eu sou. Eu sou a fonte de toda a riqueza, de toda a prosperidade. Eu sou a fonte de um propósito inabalável. Eu sou a alegria. Eu sou a paz. Eu sou o amor. Eu sou a abundância. Eu sou a luz. Eu sou o eu sou. Eu sou a paz infinita que excede todo entendimento. Eu sou a luz. Eu sou o que sou. Eu sou tudo o que há. Eu sou o propósito em tudo que eu faço. Eu sou a centelha divina. Eu sou um, como o pai, com a mãe divina. Eu sou o universo. Eu sou tudo em todos. Eu sou a fonte de todas as experiências. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou Deus em ação. Abra os seus olhos agora. Abra os seus olhos. Você é a centelha. Você é a centelha divina. A centelha divina não se preocupa com os problemas mundanos. A centelha é Deus. É tudo o que é. Deus está em você. Deus está em você. E você é Deus. Deus é a abundância em todos os sentidos de olhos abertos. Siga o seu dia com esta percepção. Você é luz. Você é Deus em ação. Deus está em você. Legenda por Sônia Ruberti